Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Vozes Femininas. Hoje um dia muito especial porque é aniversário de Cajamar. Cajamar está comemorando 63 anos e hoje nós estamos na inauguração da 5ª Escola do Futuro. Uma escola nova, tecnológica, com acessibilidade, que a cidade de Cajamar está recebendo e a população está recebendo de presente nessa data tão especial. E eu vou mostrar tudinho para vocês e eu quero que vocês já acompanhem muitas imagens e tem uma movimentação aqui muito bacana e também uma entrevista muito especial com o nosso prefeito Danilo João. Acompanhe tudo aí. Pessoal, eu estou aqui no Colégio do Futuro e eu vou mostrar para vocês, mas antes de qualquer coisa, deixa eu registrar minha presença porque eu estou aqui. Olha que tecnologia. Você olha lá e olha, anota já a sua presença, registra a sua presença. Isso é muito tecnológico. Eu estou ouvindo o barulhinho, vamos registrar o que está acontecendo lá dentro? Fica aí. Danilo, muito prazer em você estar aqui conosco. Nós estamos no especial do programa Vozes Femininas, especial porque hoje é aniversário de Cajamar e numa situação extremamente especial, por quê? Inauguração de mais uma escola do futuro. Qual é a sua sensação em relação a esse momento? Priscila, um abraço a você, ao Voz Femininas, a todos da Top TV1. Obrigado pelo carinho. É um dia muito especial, né? Aniversário 63 anos da cidade. Eu nasci aqui, são 38 anos de Cajamar. Eu sempre digo que fazer gestão pública é levar qualidade de vida para as pessoas. Inaugurar uma escola para 650 alunos com esse padrão, onde aqui funcionava uma escola particular e hoje vai ser uma pública, não dá para descrever o que é isso. Chega a arrepiar. Então, assim, é ter a sensação de que nós temos muito a fazer, mas que nós estamos no caminho, né? Eu sei como era Cajamar, como é hoje e onde nós queremos chegar. Então, é muita gratidão a Deus e que venham novos colégios do futuro. E a escola do futuro é uma escola que está sendo igualitária a uma escola particular. Com todos os conceitos, didático, eu vejo que você entregou para as crianças uniforme, material didático. Como que é essa sensação de elevar esse patamar educacional? Porque Cajamar estava precisando de algo assim, né? Priscila, eu falo que gestão pública é missão. Quando nós assumimos, o Regis é um secretário muito competente, muito dedicado. Eu simplesmente dei voz a ele. Ele sentou, nós montamos o conceito do Colégio do Futuro, que é desde o quê? O material didático padronizado, da creche até o Eja, a questão da merenda, que antigamente era chá com bolacha, e hoje as crianças têm refeição na escola. A sala de aula, um ambiente propício para que as crianças tenham vontade de estar na sala de aula. A escola toda linda para a criança ter vontade de ir para a escola. Então, assim, é toda uma conjuntura que forma o Colégio do Futuro, que é o resultado de hoje pessoas de outros estados, cidades, vindo aqui buscar esse conceito para poder levar. Então, é muito gratificante. Com certeza, muitos pais vão querer tirar as crianças de escolas particulares para levar para a escola de Cajamar, depois desse conceito todo. Mas quais foram as dificuldades que vocês encontraram, as maiores, em relação à estrutura, até mesmo ao conteúdo, porque eu vi que o material didático é próprio, né? Qual foram essas dificuldades que vocês encontraram? Priscila, eu falo que assim, a administração pública, eu falei até na minha fala, né? O poder público vai mudando a questão dos problemas. O problema antigamente era o quê? Faltavam mil vagas de creche, por quê? As salas de aula fechadas, escolas abandonadas, fechadas, aluno tinha que ir para o intervalo para o outro poder usar a carteira. Então, hoje o problema mudou, porque todas as escolas estão estruturadas, só que nós saímos de 13 mil alunos para 16 mil alunos na rede. Então, assim, hoje nós temos sala de aula cheia, porque os pais estão tirando crianças de escola particular, por conta do modelo que nós criamos. E eu fico muito feliz de ter que resolver esse problema, porque a solução desse problema é o que a gente está fazendo hoje, são novas escolas. E educação é o principal para a estrutura de uma criança e também de um campo familiar, né? Então, isso é maravilhoso. Então, parabéns já por essa iniciativa. E o que vem? O que vem para os próximos anos? Quais são as novidades? Priscila, é assim, ó, nós precisamos, depois da pandemia, as crianças acabaram vendo muita coisa em casa. Então, assim, nós queremos agora intensificar um trabalho psicológico nas escolas junto dessas crianças. Nós queremos ter sala de TI, já porque nós estamos falando do campo de tecnologia, nós vamos implantar sala de TI nas escolas, o MindLab, para despertar a memória das crianças, que tem só no objetivo escola particular, e são pouquíssimos municípios do Brasil que tem isso, e preparar essas crianças para poderem chegar prontas para o nosso campo de tecnologia e logística. Então, assim, é uma sequência para que a gente possa formar. O único jeito que nós temos, gente, de mudar uma cidade, um estado, um país, é através da educação. Não, e eu acompanho, porque eu moro bem pertinho do campus de tecnologia, da formação, está começando. E esse campus, aproveitando que a gente está nesse assunto, ele vai ser aberto ao público, vai ser somente para os alunos das escolas credenciadas? Como que vai funcionar? Não, a nossa ideia é fazer o seguinte, nós vamos abrir vaga, garantir a maioria das vagas, vai ser um colégio técnico e superior. Nós vamos garantir as vagas dos nossos melhores alunos do nono ano, já direto lá, e a prefeitura vai bancar a bolsa de estudo para que esses alunos se formem também no ensino superior. Então, a ideia é a gente segurar a maioria das vagas para o cidadão cajamarense, é claro que a gente tem que abrir para a região, porque é até uma norma do MEC, enfim. Mas a ideia é realmente dar essa sequência para o cidadão, os outros cursos que tem lá fora, a gente poder fazer dentro do nosso município. Muito incrível, maravilhoso. Sou muito grata, realmente, por estar nesse momento, por participar, sendo uma pessoa que mora aqui já há 14 anos, acompanhando esse desenvolvimento. Estou muito feliz, muito grata, realmente. E deixo uma mensagem para o pessoal que está assistindo o nosso programa. Hoje, aniversário de Cajamar, 63 anos, mas, além disso, você é uma pessoa, um ser humano, tem uma família linda. Então, manda um beijo, um abraço, um recado para as famílias que estão em casa. Antes de eu mandar esse recado, eu quero dizer que eu fico triste porque eu não posso participar, porque já que é só voz feminina. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vou deixar um adendo aqui. Vai que você resolve falar um pouco sobre a violência da mulher, sobre a casa da mulher e você resolve me convidar, aí eu estou disposto a ir no programa, tá bom? Então, fica só essa dica aqui. Caso você quiser, eu estou à disposição. Aproveitando, então, eu quero muito, agora, no mês de março, a gente vai fazer um mês especialíssimo para a mulher. E vamos trazer a casa de acolhimento, então está super mega convidado. Então, estamos combinados? Então, estou lá no programa. E dizer assim, essa cidade foi a cidade que me viu nascer, me viu crescer, eu passei os melhores e os piores momentos da minha vida aqui. E foi aqui que eu falo que Deus me colocou de pé. Então, eu disse que, eu sempre falo isso, eu vou honrar toda a confiança que o povo cajamarense depositou e deposita em mim, enquanto eu tiver vida. Porque, para mim, chegar aqui foi graças ao empenho, à dedicação e muita oração que você que está aí nos acompanhando acabou fazendo. Então, não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação. Muito mais do que técnico, é o coração, né? Como diz o outro, é o coração para fora. Isso aqui é a minha história, a minha história de vida, a minha família. E berço de bravos ter orgulho desse chão, para cima. Maravilha! Muitíssimo obrigada! É uma honra, realmente. E te espero lá, então, hein? Vamos fazer um programa super especial. Mês de março, estou na Top TV On, ó, se prepare, hein? Rodos feministas. Exatamente. Muitíssimo obrigada para você que está em casa, volto já. Música Agora nós estamos com o secretário de Educação, Regis, para conversar um pouquinho sobre essa estrutura maravilhosa e super tecnológica que é o Colégio do Futuro. Regis, muitíssimo obrigada por sua entrevista. Olá, boa tarde, Priscila. É um prazer estar falando para vocês aqui, que nos acompanham, as Vozes Femininas. Primeiro, parabéns pelo programa, sempre que tem oportunidade, tem acompanhado também. Falar um pouquinho do Colégio do Futuro, falar dessa estrutura que nós estamos construindo já há dois anos e aproximadamente dez meses aqui no município de Cajamar. Na verdade, é tudo aquilo que nós acreditamos em termos de educação que nós estamos podendo tornar realidade. Junto com o prefeito Danilo Joan, dentro de tudo aquilo que foi programado desde o início do plano de governo, poder ver isso efetivamente acontecendo hoje no município de Cajamar é muito gratificante, né? As oportunidades que os alunos estão tendo hoje que até bem pouco tempo somente alunos de escolas particulares tinham isso faz com que nós, que estamos tendo a oportunidade de estar como gestores públicos nos traz uma satisfação muito grande, Priscila. Então, ter hoje espaços adequados, a sala de tecnologia que nós estamos inaugurando nas escolas, o próprio Totem de Identificação Parcial, que é um programa onde o aluno entra na escola, já faz a chamada automaticamente. Então, aquele diário de classe que antigamente o professor usava, fomos um dos pioneiros aqui no, digo para você, em nível de Brasil. Então, assim que tiver integralmente composto todo esse programa tecnológico, ao passar na entrada da escola e o identificador facial fizer esse reconhecimento, o pai vai receber uma mensagem dizendo que o aluno está chegando em casa, quando ele sair, o pai vai ficar sabendo que ele saiu da escola. Enfim, são algumas ações que nós estamos desenvolvendo. E cada vez mais eu digo para você que o município de Cajamar vem avançando na educação. E, efetivamente, eu posso dizer que nessa administração do Danilo João, a educação é prioridade. Não, eu achei incrível, gente. A gente passa lá, vocês viram, né, que eu coloquei minha face lá, ainda não estou identificada, não estou cadastrada, mas achei incrível, assim. E muito bacana porque causa, traz ainda mais segurança para os pais, né, em relação a criança estar na escola e tudo mais. Achei maravilhoso, parabéns mesmo. E sobre o material didático, né, o material didático é próprio aqui de Cajamar. E como que foi essa construção, essa base curricular, né, dessas diretrizes todas que vocês foram adquirindo para poder, então, montar esse novo material? É importante enfatizar que essa primeira ação que nós fizemos foi com o próprio grupo de professores. Então, nós construímos a base curricular aqui no município de Cajamar, então era e é uma base própria. A partir dessa base, nós fomos procurar um parceiro, uma editora, que aceitasse em fazer uma adequação do material de acordo com a realidade do município de Cajamar. Então, todos aqueles professores hoje que querem participar, que observam alguma coisa, que querem acrescentar no material, eles são inclusos nessa apostila como autores do material. Isso é muito importante, é um sentimento de pertencimento e algo próprio do município de Cajamar. Você não vai encontrar essa apostila que é utilizada aqui hoje, esse material didático, em nenhum outro município ou estado do país. Maravilha, perfeito. E para os próximos anos, o que a gente pode esperar dentro da educação? O nosso grande desafio hoje está relacionado às vagas, a zerar as vagas no nosso município. Então, como o prefeito comentou no início, hoje na fala dele, nós tínhamos aproximadamente 1.100 crianças na fila de vaga de creche. Hoje nós estamos aí chegando a 350, 400 crianças, estamos construindo mais escolas, isso é muito importante, então esse é um dos nossos desafios. Só que, para além de pensar em toda essa estrutura física, nós estamos pensando em dar qualidade nessa educação. Então, já trocamos mobiliário, estamos montando as salas de TI, as escolas estão estruturadas com móveis. Agora, para além disso, a gente precisa efetivamente de conteúdo, conteúdo de qualidade, para que daqui a algum tempo isso se reflita em aprendizagem dos nossos alunos. Perfeito. E isso engloba também capacitação para professores, para coordenadores e tudo mais. Perfeito. Até bom você comentar sobre isso, Priscila. Já anunciando para todos, nós agora construímos um grupo de trabalho somente para discutir sobre formação continuada na nossa rede. Então, dentro desse grupo, nós temos profissionais da própria educação, com parcerias, por exemplo, como a USP, que nós já temos um convênio. E aí nós teremos formações para merendeira, formação para monitor, que não é somente o professor ou somente a equipe de gestão, mas nós temos que pensar na educação como um todo. Então, é isso que a gente está fazendo. Maravilha, secretário. Muitíssimo obrigada. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos. Parabéns ao prefeito mais uma vez por essas iniciativas que são realmente presentes para nós que moramos aqui em Cajamar. Então, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É isso que eu digo, que a gente sempre fala. Não é somente falar, é vir e comprovar o que vocês estão vendo. É isso aí. Pessoal, muitíssimo obrigada. Volto já. Pessoal, agora nós estamos com o comandante Cássio, da Guarda Municipal aqui de Cajamar. Comandante, muitíssimo obrigada por conversar conosco. O prazer é todo meu, estou à disposição, todos da Top TV, de vocês aqui, toda a Guarda Municipal à sua disposição aqui. É um prazer estar falando com vocês aqui. Maravilha. Comandante, conta pra gente, por favor, como que foi os preparativos para essa inauguração de hoje, né? Então, em relação à segurança de todas as pessoas que estavam aqui. Então, graças a Deus, é mais uma inauguração do prefeito Danilo João. E nós viemos de uma semana atrás, nós já começamos todo esse preparativo na área de segurança aqui para a entrega do prédio, a manutenção do policiamento durante o dia de hoje aqui, e daqui pra frente agora com o patrulhamento de ronde escolar, tomando conta agora. Comandante, conta pra gente que tem novidade para o mês da mulher também, não é? Sim, o mês de março está aí, né? E o grupamento de patrulhamento Maria da Penha, nós estamos preparando algumas surpresas que vêm por aí, tá? E eu conto com vocês também, junto comigo aqui, logo no final desse mês aqui, eu já estou anunciando também, com mais propriedade. Então, pura surpresa, vai acontecer alguma movimentação, vocês que estão em casa. Nós do Vozes Femininas Top TV1 estamos sempre muito alertas com as causas das mulheres, em muito especial com a lei Maria da Penha, com a violência doméstica também, sempre em alerta. É um dos nossos princípios, né? O empoderamento também, empreendedorismo e essa luta para que essa causa seja realmente exterminada do mundo, não só aqui de Cajamar, né? Então, pode contar com a gente, estaremos juntos, mês de março, um evento especial. Surpresas, vem surpresas aí, surpresas boas. E contamos também com, talvez, nós estarmos juntos no Vozes Femininas, mais uma vez, mas lá no estúdio. Isso, lá no estúdio. E desde já eu prometo aqui também que eu estou levando todo o grupamento de Maria da Penha para deixar as nossas mulheres falarem também. Maravilha. Então, combinadíssimo, a gente vai marcar uma data surpresa para vocês, para a gente ter todo esse pessoal de extremamente importância para a cidade de Cajamar e para a proteção de nós todas as mulheres. Isso aí, estamos juntos. Contem sempre com a guarda. O nosso telefone, eu já quero aproveitar esse espaço e deixar, é o 44460153 ou o 153 direto. Maravilha. Então, fica para você, qualquer emergência, 153. Lembrando que 180 é o número para quem está sofrendo violência doméstica e precisa de ajuda também, né? Também. Esse é o disco de denúncia. Então, maravilha. Para você que está em casa, para você, comandante, muitíssimo obrigada por sua presença, viu? Obrigado a vocês. Estamos totalmente à disposição. E para você que está em casa, volto já. E esse foi o nosso programa especial do dia de aniversário de Cajamar, 63 anos de Cajamar. Então, nós da Top TV On desejamos a todos os cajamarenses muito mais saúde, muito mais sucesso e a cidade de Cajamar também. Muitíssimo obrigada. Espero vocês na semana que vem. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.